Música Uma das atividades aqui do Descubra UFSM é o City Tour, uma parceria entre o campus de Camobi e a unidade Silveira Martins. Quem realiza este City Tour são as acadêmicas de gestão de turismo. Rita, qual que é a ideia do City Tour? É para eu demonstrar para os alunos que estão terminando o ensino médio como funciona o campus. O que tem para eles, o que espera a eles apresentar da melhor forma possível a estrutura, os cursos e como assim, por exemplo, eles têm muita dúvida como funciona a casa do estudante, a área da alimentação, as pessoas que têm uma condição de renda um pouco mais baixa, uma condição menos elevada, menos favorecida, essa é a dúvida deles. Nós fizemos um passeio guiado por eles dentro do campus, apresentando um pouco dos cursos, das áreas, da estrutura, trocando uma informação com eles sobre como funciona, como é estar dentro. A gente mostra a nossa experiência, porque a gente somos acadêmicas, a gente consegue mostrar para eles o que a gente espera do campus, o que a gente encontrou, sabe? Esse sentimento que a gente tem de estar concretizando um sonho e passar para eles, mostrar para eles que isso é possível, que estudar, ter um curso superior, hoje em dia não é nem antes, que era difícil, que não tinha essa estrutura que tem hoje. E a gente mostra para eles que é só eles querem batalhar e ir atrás do sonho deles que eles conseguem. E a Nanda, qual é o itinerário deste City Tour? Bom, o itinerário sai do centro de eventos, onde acontece todo o evento de Descubra, passamos pela rua principal, pelos principais centros, temos algumas paradas, biblioteca, temos o jardim botânico também, o hospital veterinário, isso fica a critério dos alunos, e retornamos. Então, todos os principais centros a gente mostra, vai, dependendo da dúvida do aluno, a gente vai apresentando onde fica, as áreas mais procuradas, a administração, a área da saúde também é muito procurada. Então, conforme surgem as dúvidas, a gente vai mostrando, é uma coisa bem interessante. E como funciona assim no caso? Esses tours são previamente agendados ou é só chegar ali e conversar com vocês? Não, foi tudo programado, foi tudo agendado, todos com horário, tem uma hora de tour, né, as visitações geralmente duram de 15 a 30 minutos, dependendo do local, né, então é tudo agendado. Prof, por que você escolheu trazer os seus alunos para fazer o City Tour? Bom, eu achei interessante, né, quando eu vi no site da Universidade, a Laturis, que seria o laboratório do curso de turismo, achei interessante trazer eles para fazer esse passeio dentro da Universidade, para ter uma visão geral, né, do tamanho que é a Universidade Federal de Santa Maria. Porque a gente, quando vê o pórtico, vê a parte central, não tem uma noção geral do tamanho, né, porque é quase uma cidade. Tanto para a gente que vem de fora, de cidade menor, a gente fica meio vislumbrado, tanto quanto quando tu vê, assim, tantos jovens juntos num lugar só e a organização do lugar. E aí, esse City Tour, então, eu já conheci a Universidade, mas eu achei importante os meus alunos conhecerem, né, a grandiosidade que é a UFSM. E, Camila, o que tu achou desse City Tour? Bom, eu achei legal, porque pode ser que ano que vem a gente venha para cá, sabe, e é uma oportunidade para a gente ter uma visão diferente daqui, de perder o medo, de conhecer tudo e se empenhar para vir para cá também, né. Então é isso, Jocely Lima, do Descubra UFSM para a TV Campus. Jocely Lima, do Descubra UFSM para a TV Campus.